Quatro funcionários de um posto de combustível, localizado em Joinville, no norte de Santa Catarina, viralizaram na internet após serem filmados dançando o hit do momento, Desenrola, Bate e Rola de Ladinho. O vídeo, gravado no último dia 8, fez sucesso nas redes sociais. Os frentistas trabalham há muitos anos no posto de combustível e, segundo a supervisora comercial do posto, o vídeo dos profissionais vai de encontro a uma mudança no plano de marketing do estabelecimento que tem como objetivo levar alegria aos clientes e se aproximar cada vez mais do público.